Eu vou falar nesse vídeo aqui sobre a história e a origem da educação física, desde os seus primórdios até a atualidade. A gente pode entender como um início da educação física, mesmo não sendo de modo formal, estruturado, com estudo, desde os primeiros homens das cavernas. Porque o homem das cavernas era um nômade, ele vivia para caçar, ele precisava movimentar o seu corpo basicamente para a sobrevivência. Então o homem das cavernas precisava ser forte para poder caçar, lutar contra os animais, precisava ser rápido, tanto para perseguir a sua caça quanto para fugir da sua caça. Então ele tinha que estar sempre em movimento. Então basicamente, desde a idade da pedra, a gente já pode ver o ser humano se movimentando, correndo, pulando, arremessando, ou seja, fazendo movimentos que hoje são inerentes ou dos esportes ou da educação física, mas com uma característica voltada para a sobrevivência. Não tinha ainda uma característica para a saúde ou para o lazer. Essa educação física, esse movimento corporal, no início, era muito voltado para a sua sobrevivência. A história do desenvolvimento das civilizações, ela se relaciona com a educação física, com o movimento corporal, por meio de alguns fundamentos. Então a gente tinha anteriormente falado sobre a educação física como uma sobrevivência, um movimento corporal para a caça, para sobreviver. Mas essa evolução da educação física, do culto ao corpo, do desenvolvimento corporal, ele tem alguns fundamentos. Então a gente pode falar em fundamentos médicos, higiênicos, terapêuticos, ou seja, para cuidar do corpo, para ter um corpo mais saudável, para evitar doenças. Os movimentos fisiológicos, que é como você tem esse movimento humano, a educação física voltada para os lados morais, ou seja, para a formação de um ser humano mais completo. Os religiosos e espirituais, muitas culturas, muitas culturas utilizam o movimento corporal com uma ligação com o que seria o sobrenatural ou espiritual. E para os guerreiros, também você ter uma educação física voltada para o desenvolvimento da luta, pensando nas guerras. Então eu preparar o meu corpo para ter um corpo mais saudável, para formar soldados mais rápidos, mais velozes, mais fortes, e até com uma capacidade também de suportar melhor o que a guerra vai te proporcionar. Os primeiros relatos são da China Antiga, que alguns datam de mais de 3 mil anos antes de Cristo. Quando um imperador, principalmente voltado para a guerra, o imperador guerreiro Huangdi, que ele pensava no progresso do seu povo, dos seus soldados, que além de você ter uma finalidade higiênica e terapêutica, como eu falei anteriormente, pensando na saúde corporal, ele também pensava no desenvolvimento dos seus soldados, ter soldados mais fortes e preparando também para a conquista de novos territórios, novos povos. Lembrando que nessa época a China não era um país unificado como é hoje, eram vários povos dentro da região do que é o território da China, então era muito comum os imperadores tentarem conquistar novos territórios, vencer novos povos. Então esse imperador, o Huangdi, como eu falei, ele pensava não só em ter a sua população preservada, com uma qualidade de vida melhor, mas também em ter soldados mais fortes. Algumas doutrinas, como as de Confúcio, Laozi, budistas, também mencionam atividades físicas, movimentos corporais, para uma saúde melhor do indivíduo, ter um indivíduo um pouco mais saudável, então não só com a meditação, mas também ter alguns movimentos corporais. Depois a gente fala da Índia, porque algumas leis também, bem antes de Cristo, mais de mil anos antes de Cristo, você tem algumas leis que falam sobre também o advento de uma cultura física. Então, por exemplo, as leis de Manu, que era uma espécie de um código civil, político, social, religioso, ela também, assim como essa origem chinesa, também preconizava algumas necessidades militares, mas também um caráter fisiológico, para você poder atribuir uma saúde melhor do corpo. Além disso, apregou-se que o próprio Buda, ele atribuiu os exercícios físicos a um caminho de energia física, a pureza de sentimentos, a bondade, conhecimento das ciências, para a suprema felicidade, que é o nirvana, que é aquele estado que tem a ausência total de sofrimento. Então, o exercício físico, ele está dentro dessa cultura que o Buda preconizava do nirvana. Além disso, você tem a criação do yoga, que ele mais ou menos foi originado nessa época, em que você tem uns exercícios ou umas posições corporais, com a utilização da respiração, de uma meditação, que você usa muito da cultura física para poder atingir a essência do ser humano. No Japão, também antes de Cristo, você também vê uma cultura voltada com preocupação com o desenvolvimento do corpo, também pensando em aspectos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros. Então, a cultura japonesa, ela já era um pouco mais abrangente, porque ela não pensava só na saúde, em evitar doenças e também na guerra. Ela também tinha um lado moral, filosófico, religioso bem destacado. E talvez uma das figuras que represente bastante isso são os samurais, porque além dos exercícios que você tinha para manter os samurais, ou seja, os soldados mais capazes para a guerra, também tem um lado moral, filosófico bem grande, e os exercícios eram bastante utilizados para atingir esse aspecto. Já no Egito, a gente tem, que foi muito bem retratado até em figuras, em pinturas, em paredes, em tubas, então tem relatos bem claros sobre essa utilização do corpo. Tem os exercícios chamados gímicos. Então, é uma das primeiras civilizações que a gente já vê alguns aspectos destacados do exercício físico, como o equilíbrio, a força, a flexibilidade e a resistência. E também eles utilizavam bastante materiais de apoio, como troncos, pesos, lanças. Então, você vê bastante destacado nessas pinturas, em alto relevo, que estão principalmente nas tumbas, a utilização desses materiais para atingir o melhor desenvolvimento do corpo. Então, levantamento de troncos, com pesos, as ginásticas combinadas, pensando bastante na força, no equilíbrio. Também, óbvio, como as civilizações anteriores, pensando bastante nos aspectos dos guerreiros e também da manutenção da saúde. Mas você viu uma utilização constante dessas atividades físicas. A Grécia é talvez a civilização que mais marcou e desenvolveu a educação física por meio da sua cultura. É sabido que, além de aspectos bem destacados filosóficos da cultura grega, os aspectos da educação física, do movimento corporal, da utilização de exercícios, é muito destacado na civilização grega. Então, já nomes como Sócrates, Platão, Aristóteles, Hipócrates, contribuíram muito para a educação física e a pedagogia. Então, muitos conceitos que a gente usa até hoje vieram desses grandes pensadores, filósofos, estudiosos gregos. Que você tinha uma ligação grande entre o corpo e a alma, entre a mente e o cérebro, através de movimentos corporais, de música, de grandes estudos. Então, por exemplo, é de Platão o conceito do equilíbrio entre o corpo e espiritualmente. Então, assim, você tem essa utilização de alguns aparelhos, e também a gente criou alguns nomes que são utilizados até hoje, que vieram justamente da utilização desses aparelhos da cultura grega, como o halteres, atleta, ginástica, o pentátulo. São de origem em uma herança grega, que ficaram perpetuadas até para hoje. Então, os gregos pensavam bastante nesse desenvolvimento do corpo, que eles iam desde as infâncias mais jovens até a velhice. Não tinha, vamos dizer, uma distinção, que isso era só para adultos ou só para jovens. Desde as crianças já faziam algumas atividades. Claro, para cada faixa etária, para cada idade ou grupo, tinha um objetivo diferente. Alguns só para manutenção da saúde, outros pensando em características militares, outros até para o culto a um corpo belo. E um dos legados mais importantes que a civilização grega nos deu foi justamente a criação dos Jogos Olímpicos. Foi a cultura grega que foi originária no que hoje são os Jogos Olímpicos da Era Moderna, mas a cultura grega que fez os primeiros jogos, que são datados de 776 a.C. Claro que esses jogos, os primeiros, eles tinham uma característica com uma pureza, não tinha a característica que hoje tem os jogos pensando em competição, em esporte, em rendimento. A cultura grega via como uma coisa um pouco mais elevada da mente, da moral. A primeira competição, inclusive, data que foi utilizada somente uma corrida. Os competidores, inclusive, só podiam homens competir, até nus, para mostrar a pureza da competição. As mulheres não poderiam nem assistir às competições, eram passíveis de grandes punições. Claro, a gente tem aí uma distinção um pouco do que era a cultura da época, mas só para lembrar que esses primeiros jogos, que também eram realizados a cada 4 anos, eles tinham uma característica bem diferente do que são os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Não tinha uma premiação, seja em dinheiro ou medalha. Claro, o vencedor tinha um destaque na sociedade, mas não tinha essa característica como um lado comercial. Depois, nós podemos destacar a civilização romana, principalmente quando Roma derrotou a Grécia na área militar, mas Roma incorporou muitas coisas da civilização grega, e uma delas foi a educação física, foi o culto ao corpo, foram as atividades físicas. Só que os romanos, eles combatiam um pouco da nudeza, daquela coisa da pureza que os gregos pensavam, os romanos combatiam um pouco, não aceitavam. Então, a maior parte das práticas da atividade física em Roma, ou na civilização romana, era voltado para a área militar, sejam para os soldados, para os combates continuarem conquistando territórios, quanto até nas figuras dos gladiadores, que usavam os exercícios para poderem competir melhor. E a gente sabe que os gladiadores, eles não tinham só uma característica de ficarem ali para serem expostos, mas também os grandes gladiadores tinham até uma questão de destaque na sociedade. Alguns, claro, eram prisioneiros que eram obrigados a lutar, mas outros chegavam a ter um status dependendo do número de vitórias. E a célebre frase, mensana, incorpore sano, de Juvenal, um pensador, um filósofo romano, veio dessa época aqui. Então, uma grande contribuição que Roma teve, que foi justamente expandir para vários territórios, porque como Roma começou a conquistar vários países, várias civilizações, foi expandir essa cultura de atividades físicas, de exercícios para várias localidades do mundo. Continuando essa evolução da educação física, nós tivemos um período bem conturbado e que foi bastante negativo para o desenvolvimento da educação física, que foi justamente a Idade Média. Depois, com o fim da queda do Império Romano e a ascensão do cristianismo, que perdurou por toda a Idade Média, esse foi um período um pouco ruim para o desenvolvimento, ou seja, que atrasou o desenvolvimento e a evolução da Idade Média. Por quê? Porque o cristianismo, a radicalização do cristianismo, por alguns, era contrário ao culto ao corpo. Eles achavam que o culto ao corpo era um pecado, que isso fazia com que as pessoas não se preocupassem em cultuar a mente, a espiritualidade, pensar em Deus. Então, quando a pessoa se preocupava em fazer os exercícios, ela se preocupava com o seu corpo, isso desviava ela do caminho chamado caminho da luz, o caminho de Deus. Até por isso que muitos autores também chamaram esse período como Idade das Trevas. não foi só, claro, a educação física, que foi prejudicada nesse período. A gente sabe de perseguição a vários autores que colocavam e questionavam o poder de Deus, uma série de coisas. Então, a educação física ficou um pouco deixada de lado, até proibida e marginalizada em muitos locais, justamente porque tinha essa preocupação aí de não relacionar a atividade física com a espiritualidade. E com isso, você tinha locais esporádicos ou práticas esporádicas em pequenos locais, não tinha uma disseminação dessa prática esportiva. Depois desse período de estagnação, que foi a Idade Média, nós tivemos um período que aí foi importante para a educação física, que foi a Renascença, que aí não só para a educação física, a cultura física, mas também das artes, a música, a ciência e a literatura, que fez com um boom, explodir mesmo e a volta desses estudos, dessas práticas, com a beleza do corpo, o culto ao exercício físico, não só pensando na saúde, mas também ter um corpo mais bonito. Grandes artistas e pensadores e cientistas surgiram nessa época pensando nesse aspecto. Você vê um dos grandes pensadores, artistas, filósofos, cientistas, foi o próprio Leonardo da Vinci. Ele é um dos responsáveis, além de grandes invenções, mas também ele é um dos principais que criou as regras proporcionais do corpo humano. Então, com os estudos que ele fazia, até com dissecação de cadáveres, ele começou a fazer um estudo pensando nas proporções corporais, tanto que a própria anatomia vem desse período. Nós também temos, como as obras de Michelangelo, David Michelangelo, que foi uma escultura, que é uma escultura muito conhecida até hoje, ele mostra justamente essas proporções corporais, ou seja, pensando num ser humano, elevando o ser humano a um padrão de beleza que nunca tinha sido visto. Então, você vê os detalhes da obra, que parece até que ela é real. Depois, como eu falei, da origem da anatomia, você tem uma obra de Andréa Vesalhos, que é de Humana e Corpores Fábrica, que é uma obra que mostra a anatomia do ser humano. Também, através de experimentos com dissecação de cadáveres, ele pôde criar uma obra voltada para esse lado. Também, nós temos uma volta à educação física escolar nesse período. Vitório de Feltre, ele é muito, ficou muito conhecido, uma das personalidades que mais apoiou, incentivou e criou uma educação física voltada para o lado escolar, ou seja, mostrando que desde as crianças deveriam ter essa prática física para que pudesse desenvolver o seu corpo, pudesse desenvolver as suas atividades e até atingisse padrões não só de beleza, como também para a saúde. Então, já em 1423, ele fundou a Escola La Casa de Ocosa, que um dos conteúdos programáticos mais importantes desse desenvolvimento era justamente os exercícios físicos. Depois, nós temos o período do iluminismo, que é um período que você tinha uma grande afronta ao poder absoluto, principalmente no campo social, e aí você tinha a educação física, ou seja, a prática de exercícios já muito incorporada nesse período. Alguns grandes pensadores também já colocavam essa prática de exercícios como sendo fundamental para o desenvolvimento dos seres humanos, como o próprio Rousseau, Jean-Jacques Rousseau e o Johan Pestalozzi, que pensavam nisso daí. O Rousseau, por exemplo, propôs que a educação física já era necessária na educação infantil. Para você pensar, para você ter um intelecto mais desenvolvido, você tinha que ter um corpo mais saudável, um corpo que te desse energia para que você pudesse pensar melhor. Então, ele via que a mente, para que as pessoas conseguissem criar coisas novas, conseguissem ter um desenvolvimento, seja social ou até na sua área profissional, dependia de ter um corpo mais saudável. O Pestalozzi foi o precursor da escola primária popular. E nessa escola primária, a execução de exercícios bem orientados, com padrão de movimentos, era fundamental. Você não poderia ter o desenvolvimento das crianças até chegar à fase adulta se você não tivesse uma prática de exercícios bem elaboradas e bem desenvolvidas. Já na Idade Contemporânea, a gente pode destacar quatro grandes escolas que são as mais importantes para o desenvolvimento da educação física e dos esportes, que são a escola alemã, a escola nórdica, a escola francesa e a escola inglesa. A escola alemã foi muito influenciada por Rousseau e Pestalozzi, que vem lá da época do iluminismo. E teve como um dos grandes destaques o pensador Johann Christoph Friedrich Gussmutz, que é considerado o pai da ginástica pedagógica moderna. É um dos principais pensadores, estudiosos e cientistas que desenvolveram a ginástica nesse período mais moderno. Principalmente após a derrota dos alemães para Napoleão, uma outra metodologia de ginástica, Tarnkust, criada por Friedrich Louis de Jan, cujo fundamento era a força. Nessa filosofia, ou nesse estilo de ginástica criado por ele, que o lema era quem vive, quem é forte, foi o que ele usou como base para poder criar os seus conceitos. E aí ele criou também algumas atividades, alguns exercícios que são utilizados até hoje no desenvolvimento, principalmente da ginástica artística, que é como a barra fixa, as barras paralelas, o cavalo, que era originalmente da ginástica olímpica, que hoje é chamado de ginástica artística. Depois a escola voltou a ter um grande defensor, que foi o Adolf Spies, que ele definitivamente introduziu a educação física nas escolas alemãs. E também foi um dos primeiros que defendeu a ginástica para as mulheres. Lembrando que nesse período ainda as atividades físicas, os exercícios, eram muito voltados só para homens. Mesmo não sendo com caráter militar, esse culto ao corpo ou desenvolvimento era muito pensado para homens, principalmente na escola do Yang, que ele falava sobre força. Então colocavam-se que força era uma atividade ou uma capacidade basicamente voltada para homens. E as mulheres nem poderiam fazer, porque pensavam que além da mulher não ter capacidade física para força, ela também poderia ficar com o corpo masculino. Agora já o Spies já defendeu uma ginástica feminina. Claro que às vezes ela era bem diferente do que era preconizado para os homens. Mas a gente já tem nesse período aí uma introdução definitiva da educação física escolar nas escolas alemãs e também já uma prática pensada para as mulheres. A segunda escola de destaque é a Escola Nórdica, que a gente tem como destaque o Nath Egal, que ele fundou o seu próprio Instituto de Ginástica em 1799, e o Instituto Civil de Ginástica, que foi um dos grandes formadores dos professores de educação física já desde 1808. A chamada ginástica sueca, que teve como principal responsável o Per Henrik Ling, ele usou como base as ideias do alemão Gutz Mutz para criar a sua própria ginástica. E ele dividia essa ginástica sueca em quatro partes. Uma primeira pedagógica, que era voltada para a saúde, evitando os vícios, seja posturais, as doenças. Então, ela tinha essa característica. O segundo militar, que incluía até o tiro e esgrima, ou seja, pensando nos soldados. A médica, que era muito baseada na pedagógica, mas focada na prevenção de doenças e até na cura de algumas delas. E a estética, que estava muito preocupada com o desenvolvimento, com a beleza do corpo, com a graça dos movimentos. Alguns desses fundamentos da ginástica sueca, elas valem até hoje, como um desenvolvimento harmônico e racional, uma progressão pedagógica da ginástica, a parte lúdica, a alegria que tem que ter nas aulas, principalmente nas aulas de educação física escolar. Mas é muito pensado para esse lado de prazer mesmo, nos movimentos corporais. e o major Josef Tullin, ele já introduz um ritmo musical à ginástica. E ele cria com isso alguns testes individuais e coletivos para a verificação da performance. Então, é um dos primeiros estudiosos que criam já a prática de exercícios como testes. Ou seja, o primeiro que cria alguns testes para ver a performance dos indivíduos. Como que essa ginástica, essa atividade física, está se desenvolvendo? Se os objetivos vão ser alcançados ou estão sendo alcançados? Então, ele é um dos primeiros que cria os testes para a gente verificar como que está o desenvolvimento dessa prática física. Nós temos, então, a escola francesa, que ela tem como um dos principais elementos espanhol naturalizado, Francisco Amoros e Ondiano. e ele se inspirou em vários pensadores alemães ou outros de outros países para dividir a sua ginástica. E ele usou quatro divisões, civil, industrial, militar, médica e cênica. Um dos outros grandes nomes foi o DEMEI, um dos primeiros que organizou congressos, cursos, inclusive um curso superior de educação física. Ele redigiu o manual do exército, mas ele era adepto a uma ginástica mais lenta, gradual, progressiva, pedagógica. Ele não era muito adepto a movimentos muito bruscos. Então, ele achava que a ginástica tinha que ter uma progressão pedagógica, mas bem gradual, bem lenta, sem grandes movimentos ou transformações abruptas. Já o método natural, ele foi defendido por George Herbert, que ele pensava na ginástica, nos exercícios, pensando nos movimentos naturais que o ser humano teria que fazer na natureza. Então, por exemplo, como correr, nadar, trepar, saltar, empurrar e puxar. Então, ele criou movimentos, criou atividades que eram muito baseadas nesses movimentos mais naturais. E depois, nós temos a ginástica a calistenia, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas que ela foi a base de muitos movimentos, muita parte de exercício, inclusive no Brasil. A gente usou por muitos e muitos anos a calistenia como base na nossa educação física. e ela foi criada em 1829 por Pochettion Heinrich Klias. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre o que seria essa calistenia. E, por último, nós temos a escola inglesa. A escola inglesa é muito baseada em jogos, em competições, e que foi a origem de muitos esportes. Os ingleses, no final do século XIX, criaram muitas modalidades esportivas, principalmente como o futebol, o rugby, muito baseada nessa escola inglesa. Um dos seus principais defensores foi Thomas Arnold, embora ele não tenha sido o criador dessa ideia, mas os ingleses utilizavam muito a competição, os jogos, a interação entre diferentes indivíduos para que pudesse basear a sua escola. e também utilizaram isso no treinamento militar. Enquanto a grande maioria das escolas anteriores eram exercícios de modo individual, o ser humano fazia a prática dos seus exercícios ele mesmo, pensando no seu desenvolvimento, os ingleses basearam muito dos seus exercícios, do seu desenvolvimento de educação física, em jogos. Como eu falei anteriormente, daí foi a origem de muitas modalidades esportivas que tinham a interação, a competição entre os indivíduos. Então nós temos a calistenia, que é um método de treinamento, de exercícios, muito voltado para o desenvolvimento de grupos musculares, que não tem a utilização de grandes aparelhos, então ela é de fácil aplicação, em que a força, a agilidade, a flexibilidade são capacidades físicas que são amplamente desenvolvidas. A palavra calistenia, ela vem do grego, que significa kalos, belo ou beleza, e estenos, que significa força. A calistenia, ela foi amplamente desenvolvida, porque ela pode ser utilizada para diferentes grupos de indivíduos, não tem limitação de idade, seja para grupos de sedentários, para crianças, para mais idosos, porque ela tem um grande, como ela foca no desenvolvimento da forma corporal, ela tem um reduzido perigo de lesões, porque ela não tem muitos saltos, muitos impactos, então por isso que ela pode ser utilizada para praticamente todos os grupos de indivíduos, ela foi por muitos anos à base da educação física escolar no Brasil, principalmente porque ela foi amplamente desenvolvida ou difundida no mundo, especialmente quando ela chegou nos Estados Unidos. Por exemplo, em 1860, ela foi introduzida nas escolas americanas e os grandes responsáveis pela difusão da calistenia foram o doutor D. Olius e a associação cristã de moços, a YMCA, como é conhecida nos Estados Unidos, por montar escolas no mundo inteiro, ela acabou difundindo essa calistenia, porque como eu falei, ela era uma prática de atividades mais organizada e que ela era de fácil aplicação, além de ser, poder ser utilizada para todos os grupos de indivíduos, ela também não necessitava de grandes aparelhos. Então, por isso que ela teve a sua grande difusão, grande aceitabilidade no mundo inteiro.